Senador Girão, onde estão os supremos magistrados que voam pelo mundo afora, tão louquazes sobre absolutamente tudo, tão vorazes em condenar manifestantes de causas suspeitas à democracia e que se julgam tão capazes de governar o que não lhes cabe? Por que não deitam seu falatório erudito sobre o que explode nas mídias? Por que não processam os apologistas do terrorismo? Ou existe uma versão democrática de terrorismo que desconhecemos? Acontecimentos graves estão revelando quem é quem no mundo. E a verdade irá se revelar de forma inexorável. Está chegando a hora de tomar lado. Que o Brasil permaneça do lado certo da história. E eu quero aqui, senador Girão, também aproveitar para tocar em dois assuntos que estão ocorrendo no nosso país hoje. Um deles são os nossos narco-terroristas, viu, senador Messias? Que controlam parcela das nossas grandes cidades. O Rio de Janeiro, nossa cidade maravilhosa, hoje se combate nas ruas do Rio de Janeiro. Por omissão, por decisões que foram tomadas por um ministro do Supremo Acorte, que impedia a polícia de realizar as suas ações durante o período da pandemia. E da mesma forma como o terrorismo do Hamas se aproveita de se infiltrar no meio do povo palestino, causando a morte e a confusão em inocentes, assim agem os narco-terroristas, os narco-guerrilheiros que controlam as grandes quadrilhas aqui do nosso país. Temos que enfrentar isso, sob pena de perder o controle e a soberania sob parcela do nosso território. E outro assunto, senador Girão, a Amazônia está queimando, senador Girão. O Nero da Amazônia era Jair Bolsonaro. Onde está a Greta? Onde está o presidente da França? Onde estão todos aqueles, as primeiras páginas dos jornais? Alguém já viu uma notícia em primeira página do jornal sobre o estado do Amazonas queimar? Não. São dez meses, quase onze de governo. Onde estão as ações governamentais? É só o silêncio, é só o silêncio.